E aí, timidiu, e aí timidiu, e aí timidiu, timidiu, com o clube de medir A horde é pra machar, a horde é pra machar, a horde é pra machar E não pra ecoar, machar irmão, machar pastor, machar igreja do Senhor Machar irmão, machar pastor, machar igreja do Senhor Amém